Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Notícias Diversas E hoje aqui no canal Notícias Diversas, eu falo de BBB21 Vou falar sobre o Arthur Eu vou contar aqui pra vocês o que o Arthur falou Sobre como ele avalia sua situação no jogo Arthur começa falando Arthur avalia sua situação no BBB21 Assim A única forma de eu não ir para o paredão é ganhando a liderança Após a eliminação de Rodolfo no BBB21 Arthur come na cozinha e na mesa Não tendo um anjo mais A única forma de eu não ir para o paredão agora é ganhando a liderança A única forma Gilberto comenta que é realmente possível não ter mais esta imunidade Arthur repete sobre estar ameaçado no jogo O pernambucano concorda e ouve do brother Você está praticamente na mesma também Gilberto sorri e responde Estamos iguais Arthur completa Que Caio está na mesma situação que eles dois agora Então pessoal O que vocês acharam do vídeo Deixe aí nos comentários Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva Deixa seu like Ative o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos Vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau